Música Pegou? Não? Pegou? Não, não. Esse daí foi graúdo, né? Foram várias tentativas Mas foi muito difícil sair algum peixinho, hein? Trocamos de rio Consegui ainda pegar uma estilápia bonita Infelizmente não consegui filmar A captura pra mostrar pra vocês Mas vou estar mostrando Elas pegam Música 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 Ah! Desafirinho, hein? Está bruto, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri